Fala, minha galera! Tudo bem com vocês? Professor Tiago Bastos na área, só questões de concurso. E hoje a gente vai começar a nossa aula 1 do Estatuto da Pessoa Idosa. Lembrando, galera, que esse estatuto mudou. Antes era Estatuto do Idoso, agora é Estatuto da Pessoa Idosa. Porém, no seu edital, se você olhar aqui no seu edital, na parte do Estatuto do Idoso, observe que ela pede para você ler a lei antiga. A lei nova, que é essa aqui, é exatamente igual. Ela é exatamente igual, sem tirar uma linha. A única diferença é que eles colocaram da pessoa idosa. E na antiga lei está escrito Estatuto do Idoso. Então não faz diferença nenhuma. A única diferença é a nomenclatura. Na sua prova vai estar escrito assim. De acordo com o Estatuto do Idoso, está correto. Ele está pedindo para você estudar esse artigo aqui, essa lei aqui. Essa lei aqui, 10.741. Se tiver de acordo com o Estatuto do Idoso, está correto. Mesmo que esteja uma nova lei dizendo que existe agora o Estatuto da Pessoa Idosa. Então ela só vai fazer isso. Agora, tudo que ela for perguntar com relação ao conteúdo, é a mesma coisa. Não muda nada. Então aqui, o idoso. O idoso goza. Então ela vai falar, o idoso goza de todos os direitos fundamentais. Então está certo. Se ela pedisse para você estudar outra lei, ela ia falar, A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais. Então qual é? Então, tal, 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 tal. Então observe que só mudou isso daqui. O resto é tudo igual. A única diferença é que trocaram idoso e idosa. Não, é idoso e idosa por pessoa idosa. Beleza? Então vamos seguir nossa aula aqui, bonitinho, tranquilo, na paz de Deus. E vamos seguir. Lembrando, galera, olha só. Eu peguei aqui todo o seu conteúdo programático. Aqui, ó. Seu conteúdo programático engloba Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal, Prática de Ato Infracional. Não, Prática de Ato Infracional é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu peguei aqui, ó. Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento. A gente fez 210 questões com todos esses tópicos, tá? Para você poder treinar. E todas as questões são baseadas na Banca Vunesp, tá? Claro que tem algumas que a gente criou também. Mas todas as questões são baseadas em provas anteriores, são baseadas em coisas que a gente pegou para criar. A gente verifica o perfil da banca, como é o estilo da banca, e faz as questões de acordo com o estilo da banca, tá? Então, tem 210 questões para você se divertir bastante. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Se você quiser adquirir para ajudar o Titi, você adquire numa boa, beleza? Lembrando que se você gostar do conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero, para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, deixa eu quero, e deixa a cidade de onde vocês estão falando, para eu saber com quem que eu estou me comunicando, qual é a distância que está chegando essa informação, tá? Então, deixa eu quero, para eu saber que vocês querem mais aulas, e deixa a cidade para eu saber qual é a distância que essa informação está chegando, beleza? Então, vamos seguir adiante, vamos lá. Disposições preliminares. No seu conteúdo programático, está lá o Estatuto do Servidor de 1 ao 6, e do 103 ao 109. Então, é pequeno essa parte, você não precisa ler o Estatuto todo. Você só vai ler o que vai cair na sua prova. Então, o artigo 1, ele vai dizer o quê? É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Tiago, isso é questão de prova? Com certeza. A banca, ela vai colocar 65, ela vai tirar o igual, vai deixar só superior a 60, ela vai colocar 70, ela vai fazer uma bagunça. Então, sempre lembre, igual ou superior a 60. Teve 60, né? Ou mais, então, a pessoa é destinado, né? Esse Estatuto é para ela. É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas idosas. Que direitos são esses, Tiago? Direito a trabalho, transporte, lazer, saúde, moradia, né? Relevantes ali para a vida cotidiana do idoso. Então, lembrar que é 60 anos. Existe uma lei, se eu não me engano, que com 65, o idoso tem direito a receber algum benefício do governo. Então, ela vai confundir os conceitos, tá? Então, sempre lembre que esse Estatuto, né? O Estatuto do Idoso, aqui está da pessoa idosa, mas ele vai colocar lá do idoso, é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual, ou seja, 60 ou superior. Então, 60, 61, 62, até infinito. Então, a pessoa idosa vai gozar dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social e condições de liberdade e dignidade. Então, quando ele diz direito fundamental, ele está querendo dizer o quê? Que o artigo vai garantir que as pessoas idosas possuem direitos fundamentais. Então, isso significa que os idosos têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à dignidade, à integridade física e moral. Então, é isso que ele quer dizer, entre outros direitos fundamentais. Então, quando ele fala que o idoso goza de todos os direitos fundamentais, ele tem que adquirir esses direitos fundamentais, sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei. Então, essa proteção integral significa que a legislação, ela busca abranger todos os aspectos da vida do idoso, garantindo a sua saúde, o seu bem-estar físico, o seu bem-estar mental, bem como a sua participação e inclusão na sociedade. Para a preservação da sua saúde física, mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Então, é isso que quer dizer esse artigo 2. Show? Então, vamos seguir aqui. É obrigação, artigo 3, é obrigação da família, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, é bom você anotar, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar a pessoa idosa, ou seja, assegurar o idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar comunitária. Então, é obrigação de quem? Da família. Obrigação da família. Então, a família tem que se preocupar ali com aspectos da manutenção da saúde do idoso, da moradia, das condições adequadas de moradia, da alimentação, da assistência médica, dos cuidados necessários para a manutenção e a saúde e bem-estar do idoso. Então, a família tem que ter essa preocupação. Na comunidade, na comunidade, deve combater o quê? O isolamento, a discriminação, tem que valorizar ali, tem que respeitar a experiência e a sabedoria dos idosos. Então, também é responsabilidade da comunidade, garantir ali o pleno exercício dos direitos das pessoas idosas. Da sociedade, quando ele fala da sociedade, ele está querendo dizer o quê? Que vai incluir instituições, vai incluir organizações não governamentais, empresas, mídias, para contribuir ali para a criação de um ambiente inclusivo, um ambiente favorável ali aos nossos queridos idosos. Então, a sociedade sempre deve combater estereótipos negativos relacionados ali à idade e promover a valorização e o respeito aos idosos. E o poder público, né? O poder público, ele tem também essa obrigação. Por quê? Os governos devem adotar políticas ali públicas, programas e medidas legislativos que assegurem a proteção, o pleno exercício também do direito dos idosos. Então, isso inclui acesso à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, entre outros direitos fundamentais. Então, o poder público também deve fiscalizar e combater práticas discriminatórias ou abusivas contra os idosos. Show? Minha mãe sempre diz que ela não é idosa, ela tem excesso de juventude. Então, vamos continuar. Então, parágrafo 1, a garantia de prioridade compreende o quê? Atendimento preferencial, imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. Então, o idoso chegou no lugar, tem uma fila, ele vai ser prioridade. Ele tem que ser prioridade. Atendimento o quê? Preferencial. Todo mundo, eu acho que já sabe disso, né? Chegou um idoso, tem a fila dos idosos, tem a fila normal, né? Então, ele tem preferência no atendimento. Tiago, e se ele tiver 59 anos? Se ele tiver 59 anos e você, por bom senso, não vai deixar isso acontecer. Você vai deixar ele passar na sua frente. Mas, se tiver na prova, ah, o atendimento preferencial são de pessoas com 59 anos ou mais. Errado. Aí você vai marcar errado. Tá? Beleza? Então, aqui no parágrafo 2, no inciso 2, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas específicas. Então, tudo que for ligado à formulação e execução de políticas sociais, com relação aos idosos, tem preferência na formulação. Tá? Então, o governo, ele tem que dar essa prioridade nessa formulação. Então, por exemplo, ele diz aqui, né? A pessoa idosa vai estabelecer ali que a garantia de prioridade às pessoas idosas inclui a preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas específicas. Então, por exemplo, vamos supor que isso significa que ao desenvolver uma política social, o Estado deve levar em consideração às necessidades e às demandas específicas de pessoas idosas, né? Então, é isso que quer dizer. Então, a preferência na execução, né? Essa preferência, o governo, ele tem, né? Que dá preferência na formulação dessas demandas específicas das pessoas idosas. Beleza? Então, o 3, ele vai dizer o seguinte, destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa, né? Então, essa destinação, o que ele fala? Os recursos públicos tem que ser, tem que ter uma destinação privilegiada nas áreas relacionadas com a proteção das pessoas idosas. Então, ela tem uma prioridade, né? Os recursos públicos nessas áreas têm prioridade. Beleza? Então, aqui, isso significa o quê? Que o Estado, ele deve alocar recursos financeiros, materiais e humanos de maneira prioritária para garantir os direitos e a qualidade da vida dos idosos. Então, essa destinação privilegiada dos recursos públicos vai buscar assegurar que os idosos tenham acesso adequado a serviços de saúde, assistência social, moradia, transporte, cultura, lazer, entre outros. Show? O 4, viabilização das formas alternativas de participação, da ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações. Então, precisa existir, isso significa que promover essa inclusão social e a interação entre os idosos e pessoas de diferentes faixas etárias evita o isolamento social, e proporciona ali a oportunidade de convivência e troca de experiência. Então, essas formas de alternativas podem incluir programas de voluntariado, atividades interregionais, atividades intergeracionais, espaços de convivência, entre outros. Beleza? 5, priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou carência de condições de manutenção da própria sobrevivência. Então, aqui no caso, nesse caso aqui, a priorização do atendimento pela própria família visa fortalecer os laços familiares e vai ali proporcionar um ambiente familiar adequado e ao bem-estar e à qualidade da vida do idoso. No entanto, é importante ressaltar que essa priorização não se aplica aos idosos que não possuem família ou que não têm condições de serem cuidadas por ela. Nesses casos, o Estado deve garantir o atendimento asilar adequado. Beleza? Show de bola! Então, tem aqui capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação dos serviços a pessoas idosas. Então, o governo deve priorizar essa reciclagem, essa capacitação e reciclagem dos recursos humanos na área de geriatria e gerontologia. Então, isso significa que é dever do poder público, das instituições de saúde e da assistência social promover a formação e a atualização desses profissionais a fim de garantir uma abordagem adequada e qualificada no atendimento às necessidades específicas dos idosos. Show? Beleza! Vamos seguir aqui. Se meu computador deixar, ficou doido. No 6, no 7, estabelecimento dos mecanismos que favorecem a divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos biopsicossociais. Biopsicossociais. Isso mesmo, de envelhecimento. Então, aqui no 7, o objetivo é fornecer conhecimento e orientações sobre processos de envelhecimento, seus desafios e formas de promover o bem-estar aos idosos. Então, essa divulgação de informação pode ser realizada por meios de campanhas, materiais educativos, programas de conscientização e outros mecanismos que busquem disseminar conhecimentos relevantes para a sociedade em geral. Beleza? Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. Então, o idoso tem garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistências sociais locais. Prioridade no recebimento de restituição de imposto de renda. Então, nesse caso aqui, significa que, ao efetuarem a declaração de imposto de renda, os idosos têm direito a receber a restituição de forma preferencial. Então, vai priorizar ali em relação aos demais contribuintes. Então, essa medida visa proporcionar um benefício financeiro aos idosos, reconhecendo suas condições e necessidades específicas. Parágrafo 2. Respira, calma. Vamos... Vamos... seguir. Parágrafo 2. Entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Então, aqui, quer dizer o quê? Que, entre as pessoas idosas, é assegurado uma prioridade especial. Aqui, ó. Prioridade especial. Que prioridade especial são essas? São os maiores de 80 anos. Né? Então, se você tiver 81 anos, você vai ter uma prioridade especial. Se você estiver num lugar que tem uma fila e tem uma pessoa de 70 anos de idade na sua frente, você, com 81 anos, pode passar na frente dela com a maior legalidade possível. Você está dentro da lei. Você pode passar na frente dessa pessoa. Tá? Então, atendendo suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Então, prestar atenção nisso aqui que isso é questão de prova também. A prioridade especial é aos maiores de 80 anos. não é igual e nem maior. É maior. Se é maior, é 81 em diante. Então, a banca pode te confundir também nessa parte aqui. Tá? Então, vamos continuar aqui. Falando do artigo 4. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Então, se você cometer essas coisas de discriminação, violência, crueldade, negligência, se você cometer uma violência é uma ação. Se você, por exemplo, você tem um parente idoso em casa e você não alimenta o idoso é uma negligência. Então, você é condenado, punido pela lei tanto por fazer alguma coisa com o idoso ou deixar de fazer alguma coisa. Então, você é punido por lei também. É dever de todos prevenir ameaça ou violação aos direitos das pessoas idosas. Então, é seu dever, é meu dever prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por elas adotados. Então, o que quer dizer isso daqui? Do parágrafo 2 aqui do artigo 4. Né? Então, o parágrafo 2 ele diz o seguinte isso significa que além das obrigações específicas mencionadas no estatuto outras medidas podem ser adotadas para prevenir o que? A ameaça ou violação dos direitos das pessoas idosas. Então, desde que estejam em conformidade com os princípios gerais da lei. Então, essa disposição ela vai reconhecer que o estatuto da pessoa idosa ou o estatuto do idoso estabelece uma base mínima de obrigações e direitos mas não impede que sejam adotadas ações adicionais e complementares que sejam consistentes com os princípios e objetivos da lei. Então, isso vai permitir o que? Que a sociedade e o poder público eles atuem de maneira ampla na prevenção ali das situações prejudiciais ou violações dos direitos das pessoas idosas. Então, essa ação adicional pode incluir a implementação de políticas públicas específicas pode ser campanhas de conscientização programas educacionais medidas de acessibilidade inclusão social entre outras iniciativas que promovam o respeito a proteção e a promoção dos direitos das pessoas idosas. Então, é isso que quer dizer esse parágrafo 2. Artigo 5º Então, quando ele diz a inobservância ele quer dizer o que? Com essa inobservância ele quer dizer nesse caso significa que aqueles que descumprem as obrigações de preservação prevista no estatuto podem ser responsabilizados legalmente pelas consequências de sua conduta. Então, essa disposição ela vai reforçar a importância de cumprir as normas de prevenção estabelecidas no estatuto do idoso então, garantindo que as pessoas idosas sejam protegidas de ameaças violações e situações prejudiciais e seus direitos então, ela vai estabelecer que o não cumprimento dessas normas resulta em responsabilização o que pode implicar em sanções penais civis administrativas enfim dependendo do caso da gravidade da infração artigo 6 todo cidadão tem o dever de comunicar autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento então, você como cidadão tem o dever de comunicar a autoridade competente qualquer forma de violação se você presenciar um idoso sendo violentado ou cometendo alguma crueldade alguma opressão negligência você tem o dever não é uma obrigação você não é obrigado mas você tem o dever como um cidadão ético e moral você tem o dever de comunicar às autoridades competentes qualquer forma de violação dessa lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento se você também tiver conhecimento você também tem o dever de comunicar aqui no artigo 7 os conselhos nacional e estadual do distrito federal e municipal da pessoa idosa previsto na lei 8.842 de 4 de janeiro de 1994 zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa definido nesta lei então, o que quer dizer esse artigo 7 então, essa disposição ela vai reconhecer a importância dos conselhos específicos para a pessoa idosa na proteção na promoção e proteção dos direitos dessa população então, os conselhos são órgãos colegiados que eles são compostos por quê? por representantes da sociedade civil e do poder público então, eles são responsáveis para formular as políticas para propor as ações e para fiscalizar a implementação das políticas públicas voltadas para a pessoa idosa então, os conselhos têm um papel de acompanhar vai garantir que as disposições do estatuto sejam cumpridas assegurando que os direitos dos idosos sejam respeitados e promovidos em todas essas esferas então, eles desempenham um papel fundamental na fiscalização e monitoramento das políticas e programas voltados para o idoso buscando garantir o quê? a efetividade das medidas a proteção a promoção dos seus direitos então esses conselhos desempenham um papel fundamental na defesa e garantia do direito dos idosos trabalhando em conjunto tanto com a sociedade a sociedade civil o poder público para promover uma sociedade mais inclusiva e respeitosa com as pessoas idosas show? então, hoje a gente fica por aqui se você gostou desse material deixe o seu like deixe o seu comentário e se inscreva no canal que aí você faz o que com isso? você recebe as notificações quando a gente postar uma aula nova para vocês e tem gente que está me dizendo que quando você se inscreve no canal a pessoa passa no concurso ela passa então, por favor vamos fazer essa corrente do bem e se inscrever no canal e ficar tudo numa boa beleza? então, aquele abraço e tchau!